Vem. Entra, Sara. Entra. Entra aqui com a mamãe. Vem cá, Sara. Vem, Sara. Meu Deus! Eu não acredito. O que foi, Brit? Sara, meu irmão, o que aconteceu contigo? Sara, eu preferi a tua versão garinha, Sara. Para comigo. Tá vendo muita novela de gato, hein, palhaça? Não tá vendo que você quer cachorro, pelo amor de Deus. Vai assustar a cachorra, por favor. Para de chorar. Para de chorar, senão você vai assustar a bicha, hein. Chamou, mãe? Jéssico. Passou a noite aqui. Tudo bom, Jéssico? Como é que você tá? Deixa eu falar contigo, filho. Tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse negócio do aparelho atrapalha para oral? Quem é isso, mãe? Não precisa explicar da mamãe. Tem cada curiosidade, querido. Depois eu te procuro. Manda um inbox, tá? Tchau, tchau. Razão da minha libido. É todo dia homem, né, Maico? Todo dia um diferente. Todo dia não, querida. De cinco em cinco dias, no máximo. Comigo, a fila não anda, faz spinning. Meu Deus do céu! Meu Deus, que bicho é esse, mãe? Agora que tu viu o viagem? Não, não. Olha, a Sara. Isso não é bicho nosso. Aqui é a Sara. A cadela da dona Márcia. A dona Márcia vai viajar. Ela vai ficar dois dias aqui hospedada, tá? Não. Você tá bem louca, né, mãe? Não. Tô dura mesmo. Ô, mãe, aqui em casa não dá, não, Cardi. Que agora eu comecei a pintar os quadros, tô cheio de encomendas e ela vai estragar tudo. Mas? Essas pinturas parecem de criança de cinco anos de idade, palhaçada. Mãe, onde que essa cachorra vai dormir? No quarto da Brite. No meu quarto? Não, senhora. Quer de que no meu quarto? Por que a de que tu já solta pelo e tem cheiro forte, ela vai se adaptar mais fácil. Concordo. Ô, mãe, tu tá me comparando com cachorra? Isso é bullying. É bullying com ela. Desculpa. De mais a mais, ela ainda vai me trazer dinheiro. Coisa que tu não faz aqui dentro, porra. Tá bom? Vamos lá. Fica lá. Agora tu vê. Essa lingole, Brite. Vem cá. Eu não quero nem saber. Meu irmão, que barulheira é essa aqui, irmão? Caraca, tô cheia de dor de cabeça e bicho aqui? Tem. Tem cachorro, tem vaca, tem viado. Tem a Brite. Ô! Caraca, eu terminei com a Sonaira. Tô malzona, irmão. Toma uma fossa. Abusou da cerveja, né? Abusei, meu irmão. Da loura, da ruiva, da morena. Você não sossega essa periquita, gente. O que é isso? Caraca, cara. A Marraiazinha aqui, ela é rebelde. Ela chora muito. Ai, meu irmão. Não, mas é sem brincadeira. Eu tô no maior bad, meu irmão. Eu amo a Sonaira. Eu entendo. Vou nem trabalhar hoje. Eu tô legal, não. Ela arrumou uma desculpa, né? Caraca, que latida é esse, Broli? Tá, tá. Caraca, eu tô cheio de dor de cabeça. Que parada dessa? Calma aí. Já vou te falar. É a Sara. É a Sara. Ué? É a Sara? Ela vai explicar. Ela vai explicar tudo. Porque o Ivar, eu até entendo no sexo. Agora, latir, acho que pega pesado. Não, não é tua irmã, não. É a cachorra. Qual é a diferença? Ó, vou te explicar. Eu vou te explicar. A mãe trouxe uma cachorra aqui pra dentro de casa e vai ganhar dinheiro com ela. Meu Deus, Brória. Prostituição de animais, meu irmão. Tu para de palhaçada, Irma Raia. Prostituição de animal. A casa dela é da dona Márcia, ela vai ficar aqui porque eu vou arrumar um dinheiro com ela, fazer aqui um hotel de cachorro. Acabou. Ela sabe que a gente mora nesse muquifo, no fim do mundo, que a gente não tem estrutura nenhuma de hotel pra cachorro. Eu vivo aqui porque o cachorro não pode viver, porra. Não. Vai viver sim, olha aqui. E vocês precisam me ajudar, hein? Me inclui fora dessa. Tô na outra, querida. Não, meu irmão. Você que inventou isso, você que resolve. Eu tô fora também. Não tem problema nenhum, porque ela pagou a metade da R diária, né? Aí eu fui, comprei umas coisas, fui lá no mercado e comprei coisas de coisa... Aí, tu não vai me dizer que tu pegou o dinheiro da ração e comprou as coisas, tu deixou a cachorra sem ração. Claro que não, porque ela me deu um dinheiro pra comprar ração caríssimo, que dava pra fazer compra de um mês. Eu falei o quê? Compro uma ração mais barata, pronto, compro o restante, ó, fui no mercado... Caraca, tu é muito suja, brother. Isso eu não vou admitir, suja não, eu sou pobre, tá bom? Não, não, não.